Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Regiane, meu canal é adoradores do Tarot, Maria Rosa, Maria Navalha. Sejam bem-vindos, inscritos, os não inscritos, no fundo do meu coração, no coração da espiritualidade. Bem-vindos, inscritos e não inscritos. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver o que Rosa Caveira tem pra falar pra gente hoje? Do dia da rival, do rival de vocês? Como é que tá sendo o dia dele ou o dia dela lá? Vamos ver o que Rosa Caveira tem pra falar pra vocês. Meus amores, vocês estão vendo que essa semana eu tô trabalhando muito com as pombogiras, tá? Sonhando muita coisa, vendo muita coisa e a espiritualidade falando. Pra mim, se blinde e blinde o canal, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Tô sentindo coisas chegando? Sim. Espiritualidade avisa, gente. Como eu sempre falo pra vocês, deixe na mão do espiritual, que a espiritualidade vai ajudar vocês a mostrando as coisas que estão acontecendo, tá? Muitas coisas acontecendo aqui, muita demanda chegando aqui pro canal, tá? Demanda mesmo, meus amores, demanda. Vocês acham que só demanda feitiço, magia chega pra vocês aí? Não. Navalha anda me mostrando algumas coisas aqui, então, eu tô blindando o canal. Inclusive, hoje fiz tiragem do vídeo anterior, a terceira vez que eu fiz, depois eu coloquei pra subir e travou. Parou de subir. Esse vídeo antigo que subiu agora pra vocês, faz o que? Uma meia hora? Já era pra ter subido às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Entre 10 e 11 horas. Vocês imaginam, consegui subir agora há pouco, tá? Então, meus amores, vem vindo bastante demanda, vem vindo bastante coisa, mas eu tô blindando aqui e navalha tomando conta aqui, tá, meus amores? Inclusive, eu vou deixar até a vela da navalha acesa, que eu vou deixar uma vela pra navalha aqui direto no canal pra gente essa semana, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Sabe o que é isso, meus amores? É que eu venho falar a verdade pra vocês e mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Muitos não gostam. Muitos querem que eu feche o canal. Mas meu canal não vai cair, não vai fechar, não. Gratidão. Meu canal tem muito pra crescer e avisar vocês aí, pra ajudar vocês aí, tá? Gratidão. Vamos lá, meus amores? Coloquem o canal nas orações de vocês também, por favor, tá? Vamos fazer uma oração só aqui, né? O canal ajuda vocês e vocês ajudam aqui o canal, tá? Gratidão. Vamos lá? Primeiro montinho com gatinho dourado, segundo montinho com gatinho prateado. Escolha os montinhos de vocês. E vamos saber como é que foi o dia da rival hoje lá. Vamos ver o que Rosa Caveira tá vindo falar pra gente. Sempre vai ter aqui um enxuto, tá? Ou uma pombogira nas nossas jogadas, tá? Essa semana. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores? A gente sabe que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, tá? O que não ressoar com vocês, na energia de vocês, não bater com a vida de vocês, solte o universo, tá? Ou deixe de recado pro amiguinho do lado. Não queira carregar um karma que não é seu, tá? Uma energia que não é sua, tá bom? E caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp pra marcar dia e horário pra uma consulta completa. Agora, pra uma pergunta, é 20 reais, tá? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp pra marcar a consulta que vocês querem. Meus amores, não atendam o celular. Esse número que eu passo pra vocês, tá? É só consulta pro WhatsApp, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. E me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.taru. Tarote, tem o T no final. Vamos lá, meus amores. Opa, tchau, oriô. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa-fé. Vamos lá. Escolher os montinhos de vocês, que eu vou começar com o gatinho... Gatinho dourado. Gratidão até incêndio. Olha, hoje tá difícil a situação aqui, hein? Hoje tá difícil aqui pra eu sentar nessa mesa e gravar pra vocês. Gratidão. Olha, só Jesus na causa, só espiritualidade na causa, pelo amor de Deus. Gratidão. Passar um incenso aqui, ó. Nossa. Vou deixar aqueles incensos enormes aqui. Quebra-demanda. É? É uma boa. Sabe aqueles incensos pequenininhos, quadradinhos, meus amores? Tipo triângulo, que vende caixinha. Vou ter que ir lá na casa de umbanda mesmo, comprar as coisas. Já compro esse daí de quebra-demanda, vou deixar aqui. É, meus amores. A gente tem que se proteger, né? Vamos lá. Isso porque eu tomo banho de ervas quase todos os dias. Tomo banho de ervas quase todos os dias. Mas eu sei o que que é. Tô mexendo com muita gente aí, meus amores, que não tá gostando. Mas tô pouco me lixando. Gratidão. Gratidão. Vamos lá. Eita, lelê. Vamos lá. Pense. Fale o nome do rival e da rival. Fale. Traga esse ser pra mesa. Esse ser bochinha. E essa ser rastazana. Fale o nome dele. Fale o nome dela. Se você não sabe o nome, só pensa que o ser acerto de cruz de você está com alguém. Gratidão. 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 Eita. Navalha tá quebrando muita magia aí, viu? Navalha tá quebrando muito feitiço de vocês aí. Tá? Ela já vem aqui falar pra vocês isso. Gratidão. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Vamos lá. Oi. Exu. Salve Rosa Caveira. Exu é Mojubá. Pombogira Saravá. Exu Mirim é Mojubá. Fala Rosa Caveira junto com o povo cigano. Gratidão. 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 Opa. Tchau. Vocês são a pedra do sapato, do tamanquinho. da rival, do rival de vocês, né? Vocês lá, estão sempre lá. Essa pessoa não para de pensar em vocês. Tá? Vocês tiram totalmente a energia dela. Vocês tiram totalmente a paz. Vocês tiram totalmente a harmonia. Por quê? Porque essa pessoa não tem. Tá? Essa pessoa não tem. Pessoa que, meus amores, me traz uma pessoa invejosa e ruim ao mesmo tempo. Invejoso e ruim ao mesmo tempo. Tá? Espiritualidade aqui, trabalhando. Lembra que eu acabei de falar aqui que navalha tá quebrando muito magia e feitiço? Olha aqui. Espiritualidade trabalhando aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Vamos devolver as demandas ao remetente? Eita, lelê. Vamos. E navalha vai lá, ó. Com a demanda na mãozinha e joga tudo lá pro rival e a rival de vocês. Gratidão, navalha. Olha aqui, ó. Espiritualidade mandando uma colheita, tá? Ó. O sol, espiritualidade. O jardim, colheita do espiritual. Espiritualidade mandando... Só um minutinho, meus amores. Deixa eu fechar a janela aqui que começou a ventar. Só um minutinho. Começou a chover aqui em São Paulo e começou a ventaninha, né? Então, com o vento, com chuva, com o vento, não dá muito certo, não. Ó. Aqui se faz, aqui se paga. Devolvendo demanda aqui. Uma pessoa que ainda tá de olho na vida de vocês aí pra ver como é que vocês estão. Se a demanda, olha aqui que navalha tá me mostrando. Se a demanda que ela mandou pra vocês, tá surgindo efeito. Só que não tá, né, meus amores? Não tá. Porque navalha tá quebrando aqui. Gratidão, navalha. Gratidão. Olha o que... Eu senti isso, vocês lembram? Antes de tirar os dados. Olha aqui, ó. Espiritualidade trabalhando na sua vida, tá? E devolvendo demanda aqui pra quem fez pra vocês. Gratidão. Eita! Fala, Rosa Caveira! Gratidão. Vamos tirar a energia aqui da... Do Zé Bostinho e da Ratazana Pioneta. Vamos saber como é que eles estão aqui. Gratidão. Salve, salve, salve. Ó! É parreia, Sam! É parreia, minha mãe! Vocês ouviram, né? Ó o macumbeiro aí que quando der um trovão eu falei parreia! Eita, Lele! Olha! Quem é que ela tinha... É a Jade! Vocês ouviram, né? Nossa! E a Sam aqui já tá trazendo o ar da graça dela, né? Transformação. Voltando... Voltando aqui demanda, tá, meus amores? Eu parrei! Gratidão. Vamos lá? Salve, minha mãe! Vamos lá! Vamos lá! Vou deixar aqui a energia e vamos ver aqui o que o tarô fala pra vocês. Vamos lá! Gratidão. Cinco de paus. Aquela pessoa que quer brigar, quer brigar, mas quer ficar num lugar. Sabe aquela pessoa que faz as coisas à escondida, tá? É esse aqui e essa daqui, tá? Olha aqui, ó. Eita! Dois de paus. Tá olhando a vida de vocês aqui, viu? Pra ver se a vida de vocês tá andando. Tá muito puta da vida, puta da vida, porque a vida de vocês tá andando. E o que fez pra vocês não tá pegando aqui. Porque espiritualidade tá se comendo. Nossa, agora estourou perto, hein? Nossa, até a Jade mexeu aqui na câmera. Vocês tão ouvindo? É! Do rei de pentácolos. E o cavaleiro de pentácolos. Vocês sabem aquela pessoa que faz as coisas, paga pros outros fazerem? Essa aqui é assim, eu não vou sujar minha mão, não vou sujar meus pés, não vou sujar nada. Eu vou pagar pras outras pessoas fazerem? E aquela pessoa que ainda pagou pra fazer alguma coisa pra vocês aí, tá? As coisas não tão dando certo, tá indo lá onde mandou fazer? Por que que as coisas não tão acontecendo? Por que que as coisas estão acontecendo devagar? Agora só falta cair a internet, né? Com esse estrovão que tá dando. Uma pessoa que tá brava, as coisas não estão acontecendo. Ela não tá vendo, ele não tá vendo as coisas acontecerem. Tá indo brigar lá onde mandou fazer, tá? Com aquele pai de santo, aquela mãe de santo lá. Tá indo brigar lá. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo. Tá? As coisas estão acontecendo muito devagar. Mas ela e ele não tá vendo nada. Por quê? Porque essa demanda aqui, a espiritualidade tá trabalhando e devolvendo, tá? Gratidão. Eu não falei pra vocês que Navalha tava trabalhando aqui? Navalha tá trabalhando pra muitos de vocês aqui. O sol, olha aqui, ó. A carta que abriu no meio, a espiritualidade, olha. O sol, os sentimentos, olha aqui. E o navio. Quer dizer, aqui é o mar, né? Uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada no dia lá dela hoje, porque as coisas não estão acontecendo. Ela mandou fazer? Sim. Só que o mar me traz uma volta também. Coisas que ela mandou pra vida de vocês, tá? Por um sentimento, por uma pessoa que tá lá com ela. O ser, a ser de cruz de vocês lá, que pode estar lá com ela, com ele, tá? Mandou aqui pra vocês, mas tá voltando, ó. O mar. O mar é o navio. Vai e volta. Vai. Está voltando que a espiritualidade tá mandando voltar a demanda aqui. Esse aqui tá muito bravo hoje, tá? Vamos lá. Vamos ver o que que fala aqui. Gratidão. Olha o pé d'água que tá caindo aqui, meus amores. As perdas. O que que eu falei? Só... Olha aqui. Eu mando fazer, né? Não gosto de sujar minhas unhas. Eu tenho poder. Eu sou fodão, eu sou fodona. Olha lá. Ainda se acha fodão, é fodona, tá? Esse Zé Bostinha, essa ratazana piolenta. Gratidão. Ah, foi esse... Olha isso aqui, ó. Espiritualidade mandando de volta, tá? A magia que fez pra vocês aqui. Ó, as alegrias e a criança. Olha aqui, ó. As atitudes. Eita! Falando com muita gente aqui, tá? Gratidão. Esse... Esse rival, essa rival de vocês, acho que é o fodão, né? A fodona. Eu posso tudo porque eu tenho condições, tá? Espiritualidade, a segurança. Vamos lá? Essas cartas são grandes. Gratidão. Os livros. Olha aqui, ó. Fazendo coisas escondidas, ó. Pra segurança. Olha aqui, mexendo no porto seguro de vocês, tá? Só que espiritualidade mandando de volta. Gratidão, universo. Espiritualidade cortando magia de vocês aqui. E, ó. A magia. Jesus amando. Gratidão. Como eu gosto de vir falar pra vocês aqui. Espiritualidade. Toma. Pá. Confirmação de jogo. Jesus amado. Só faltava agora parar esse... Ô, quem tá andando no meu pé aí, mexendo na... Deixa eu ver quem tá aqui. É Jade. Se escondendo na chuva. Como eu gosto de vir aqui falar com vocês. Jogar aqui pra vocês. Espiritualidade. Vai. Mostra. Magia sendo feita escondidas aqui pra vida de vocês. Pra um porto seguro de vocês. É a vida de vocês. Falando com outras pessoas. Tá? Brigando com outras pessoas aqui. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo. Mas, ó. O cão e a foice. Espiritualidade mandando de volta e cortando a magia que fez na vida de vocês. Tá? Gratidão, universo. Gratidão. Fala. Ó. Magia, a criança e a vela. Tá? Agora vocês falem aí pra mim se a navalha não tá trabalhando na vida de cada um. Isso aqui também pode ser aqui pro canal. Magia mesmo que a navalha tá falando. Eu vou cortar. Confia na espiritualidade. Confia. Porque aqui eu tô vendo. A navalha cortando a magia na vida de vocês aí. Devolvendo ao remetente que mandou. Tá? Devolvendo ao rival a rival de vocês. Tá? Gratidão, universo. Vamos lá. A concessão. Olha ela brigando. Brigando com ela mesmo porque as coisas não estão acontecendo, ó. Olha. O forasteiro e a culpa, olha. Querendo que as coisas aconteçam, mas as coisas não estão acontecendo, gente. Ó. Por quê? Porque a espiritualidade tá mandando de volta pra ela. E olha aqui, ó. Vai receber. E o sol. Olha a espiritualidade aqui mudando a situação de vocês. Gratidão. Aqui tem volta de demanda, tá? É, meus amores. Vocês sabem quando a espiritualidade bate lá na porta? A pessoa abre a porta e a espiritualidade com o presente. Estou devolvendo a demanda? Tá acontecendo isso aqui. Gratidão, universo. Justiça aqui, meus amores. Justiça. Por isso que eu falo pra vocês. A espiritualidade trabalha e faz justiça. Se a gente andar certo, se a gente fazer as coisas tudo direitinho, soltar na mão da espiritualidade, tem justiça na vida de vocês. Ontem à noite, eu tive muitos sonhos durante a noite. Muitos sonhos com pessoas, muitas pessoas. Pode ser vocês, muitas pessoas. O canal. Espiritualidade quebrando demanda. E muitos aqui mandando demanda pro canal. Não adianta. Não adianta. Espiritualidade devolve. E espiritualidade vem falar nisso aqui agora. Devolvendo a demanda pra quem mandou. Eu não quero estar, não queria estar na pele dessa pessoa que colocou demanda pra vocês e mandou demanda aqui pro canal. Tá? Gratidão. Gratidão, meus amores. Tem muitos aqui que não gostam do que eu falo. Nem Jesus agradou a todos. Não sou eu que vou agradar. Mas, vai fazer o quê? Meu canal continua firme e forte. E eu na minha fé e trazendo ajuda aqui pra vocês. Gratidão, universo. Eita, Leilê. É, meus amores. Primeiro montinho. Olha como a Rosa Caveira vem falar. Oiê. Salve, Rosa Caveira. Salve, salve, salve. É. Quando elas vêm, as pombogiras vêm, sai de perto porque tem coisa aí. Tá? Gratidão. Elas vêm e falam mesmo. Vamos limpar aqui as energias do primeiro montinho, segundo montinho do gatinho prateado, baralho das fadas e o tarô das bruxas. Vamos lá? Gratidão. Ô, tchau, iô. Salve, salve, salve. Salve, Rosa Caveira. Exu é mojubá, pomogira saravá. Exu, mirim é mojubá. Salve, salve, salve. Salve, senhora. Que está aqui na nossa mesa, nos trazendo a verdade, nos falando o que está acontecendo. Como é que está o dia lá dessa rival lá, desse rival. Gratidão. Fale o nome do rival ou da rival. Pense nele e pense nela. Se vocês não souberem quem está com o ser a ser de cruz de vocês, só pensa que ele está com alguém, tá? Gratidão. Salve, salve, salve. Eita, lelê, hein? Vamos lá? Gratidão. Ô, tchau, iô. Salve, salve, salve. Gratidão. Ô, tchau. É uma pessoa que, é um rival aqui, uma rival, que espiritualidade está trabalhando na vida dele, na vida dela, tá? Sabe quando aquela pessoa, o rival, o rival, planejou, olha. Vai acontecer isso, 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 vai dar certo isso, isso, isso. Mas as coisas não estão acontecendo. E espiritualidade me mostrando aqui, que tem uma outra pessoa na vida do ser a ser de cruz de vocês. Pode ser vocês? Pode ser vocês? Pode? Pode. Mas eu vejo uma pessoa nova aqui. Tá. Ai, Jade, sou eu. Acabei pisando no rabo dela. Outro dia, uma inscrita me pediu aí, que fizesse um tema, se o ser a ser de cruz de vocês estava com a rival, o rival, mas tinha contatinhos também, se tinha outras pessoas. Aqui, nessa parte, nesse jogo aqui, desse rival, tem, tá? Tem uma terceira pessoa aqui, e ela sabe disso, e tudo que ele planejou, tudo que ela planejou, tá caindo, tá derrubando. É que não tem estrutura, e a pessoa tá lá tentando, tentando, e tá se afundando, se afundando, se afundando. Até uma hora que se afundar, meus amores, vai perder o ar, vai ficar lá, sabe? Até a hora que perder o ar, porque ela tá se afundando numa areia movediça, e a areia movediça está puxando tudo. Só que ela está deixando acontecer, tá? Ó, a torre e a raposa. A raposa também me traz o stalker da internet. Uma pessoa que está de olho aqui, pra ver se essa terceira pessoa não é vocês, mas eu tô vendo que não é vocês. Se tiver vocês aqui, o ser, a ser de cruz, tem outra pessoa, tá? Aqui não é triângulo, aqui é quarteto, quinteto, sexteto, tá? Por quê? Porque ela sabe que ele tem vários contatinhos, ó. Ela sabe disso. Tá vendo? Olha aqui, a âncora. Só que ela é uma pessoa devagar, ela não consegue fazer nada. E tá se afundando nessa areia movediça, tá? De olho também, pra ver se o ser, a ser de cruz, não entra em contato com vocês no meio desses contatinhos aqui, tá? Uma pessoa com a vida parada e esperando se afundar, né? Tá aqui esperando afundar tudo. Aí, depois que afundar tudo, a pessoa vai resolver se faz alguma coisa. Mas aqui, tá indo tudo por água abaixo. Por quê? Porque a espiritualidade também tá trabalhando, tá? E uma pessoa que não tá, está infeliz aqui, insatisfeita, tá? Pensa! Sabe quando a pessoa pensa muita coisa e não faz nada? Essa daqui. Vamos lá? Pede auxílio, conversa com amigos, com família, o que que eu faço, o que que eu não faço. Mas aqui também, você sabe que essa pessoa tá esperando aqui se afundar, meus amores? Por causa de um orgulho, né? Aqui tem um orgulho e tem um ego desse rival de vocês, tá? Uma pessoa esperando se afundar, pra depois fazer alguma coisa. Só que depois que se afunda, você fica sem ar. E aí? Onde ela vai arrumar ar e força pra fazer alguma coisa? Uma pessoa parada, lenta, as coisas não estão acontecendo. Porque ela tá parada. Gratidão. Vamos lá? Vamos ver o que o Oxo fala da energia do rival, da rival de vocês. Gente, como eu gosto de trabalhar com o Oxo. O Oxo pra energia é uma beleza. E fala que fala tudo, né? Vamos lá. Gratidão. Meus amores, deixa eu falar pra vocês. Dá uma olhada aí, pra ver se vocês estão inscritos no canal, se vocês estão recebendo notificações, tá? Falem pra mim aí, porque eu tô vendo as notificações, não tá chegando a todo mundo aí, que o pessoal tá reclamando. Dá uma olhada aí pra mim, se vocês estão inscritos e recebendo notificações do YouTube, tá? Que tem muitos reclamando, mandando mensagem aqui pra mim pelo WhatsApp, que não tá recebendo notificação, que é inscrito e desinscreveu à toa, tá? Tô falando pra vocês que o negócio aqui tá fogo. Tô falando. Dêem uma olhada aí. É, meus amores. Mas aqui, se tiver um inscrito, eu tô aqui falando. Gratidão. Vamos lá. Regiane, aqui é fogo, tá, meus amores? Sou teimosa, teimosa nas minhas coisas, que olha, mas tudo na mão da espiritualidade. Vamos lá? Gratidão. Mandem áudios pra mim. Ó, página de paus, olha. A pessoa não faz nada. A pessoa ali parada, não tendo força pra nada. Pagem de paus. Eita. Eita. Ó, sete de paus. Eita. Sabe que tá sendo traído aqui, né? Gratidão, universo. Fala. Mas não faz nada, nada. Opa, virou uma aqui. Nossa, virou um monte. Calma aí. Vamos lá. Gratidão tá... Oxa. Dois de copas. Eu falei. Tem traição aqui. Vamos lá? Meus amores, se não for vocês, prestem atenção, porque esse ser de cruz aqui, essa ser de cruz aqui, tem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, tá? Quarta pessoa e vários contatinhos, hein? E rei de espadas. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Por quê? Por causa de um orgulho. Eu vou me esperar me afundar primeiro, pra depois tentar resolver a situação. Mas e depois? Cai tudo, vai. Caiu a merda no ventilador e o ventilador espalhou pra tudo que eu até lado. Aí que ela vai querer limpar? Aí que vai querer fazer alguma coisa? Jesus amado, olha o que eu falo sempre pra vocês. O orgulho, um ego, de não mostrar o que as coisas estão acontecendo e elas se afundando. Eita! Eu tô falando pra vocês. Tem traição aqui. Se não for vocês, era uma outra pessoa, tá? Gratidão. Vocês tomem muito cuidado. Vocês aqui podem ser triângulo e o ser a ser de cruz aqui, pode estar com uma quarta pessoa e vários contatinhos. Fiquem espertas aí, tá? Gratidão. É, meus amores. Vamos ver o que o baralho fala. Espiritualidade, o cão, os caminhos e o caixão. Uma pessoa que eu falei pra vocês, ela vai esperar estar se afundando por causa de um ego, de um orgulho pra não demonstrar. Se afundando pra depois fazer alguma coisa. A pessoa aqui pode ficar até doente, tá? Mas tem que escolher um caminho porque a espiritualidade tá falando. Agora, se ela não faz, quem vai empurrar a espiritualidade? Aí, meus amores, espiritualidade quando vem, aí sai de perto, né? Gratidão. Sai da frente que espiritualidade tá chegando. Vamos lá? Olha aqui. A torre. Tô falando pra vocês. Por causa de um ego, de um orgulho. Sabe que o ser a ser de cruz vai entrar ou está em contato com vocês. Sabe que aqui tem uma quarta pessoa. E essa pessoa está oqueando, tá? O Zé Gostinha, a Ratazana Piolenta, está oqueando o ser a ser de cruz de lá pra saber quem é que ele tá conversando. A chave precisa encontrar uma solução. Preciso fazer alguma coisa. Eita, Rosa Caveira. Fala! Os ratos, ó. Olha a energia do Zé Gostinha e da Ratazana Piolenta. Os ratos. Pior energia que tem. Uma energia baixa, uma energia ruim. Esperando mesmo se afundar, né? Pra poder fazer alguma coisa. Mas não faz. Enquanto isso não tá fazendo, tá vendo as coisas caírem? Tá vendo as coisas se afundarem por causa de um ego, né? De um ego, um orgulho. Olha aqui, ó. Espiritualidade falando. Vai ter corte, ó. Corte e colheita do espiritual. Porque o espiritual vai trabalhar aqui. Gratidão. Fala! Gratidão. Ó, um navio. Uma pessoa parada, esperando as coisas acontecerem. Sabe que as coisas estão indo pra um outro rumo. Que as coisas não estão bem. Mas não fala nada por causa de um ego. Tá lá na torre só observando. Esperando. A hora que a torre estiver caindo ali. Ela vai levantar a mãozinha e vai falar. Ai, me ajuda aí, espiritualidade. Só que olha o sofrimento. Tá? Sabe quando na hora que o calo aperta. E você fala assim. Deus, me ajuda. Calo apertando aqui. Essa pessoa pedindo ajuda pra espiritualidade. Só que a pessoa que tá num ego, né? Num ego, num orgulho. Não vou deixar demonstrar. Olha. Cavaleiro. A cobra. E traição chegando. E mensagem. Essa pessoa que já pegou mensagem. Já tá de olho lá no... Estalqueando lá o ser, a ser de cruz de vocês. Pra saber se tá entrando em comunicação com vocês. Aqui tem vocês. Tem mais a quarta pessoa. E tem os contatinhos aqui com esse ser, essa ser de cruz de vocês. Tem aqui, ó. Traição. E ela sabe disso, ó. Precisa achar uma solução. É aquele negócio, quando o calo aperta. Deus, me ajuda. Só que essa pessoa vai tá tendo cortes na vida. Está lá. Esperando as coisas caírem. Esperando a torre no maria movidiça. A hora que ela tiver lá, ela vai querer levantar a mãozinha. E aí? Num sofrimento. Mas não faz isso por causa de um orgulho. De um ego. Não vou deixar ninguém saber que tá acontecendo isso. Eu, hein? Não. Mas continua no sofrimento. Mas tem que fazer alguma coisa. Porque as energias dela é ruim. Aqui é uma pessoa, tá, meus amores? Que possa ficar doente, como eu falei pra vocês. Uma pessoa doente mentalmente aqui. O barco. Tá? Me traz um desequilíbrio emocional. Uma pessoa que esse ser, essa ser de cruz de vocês. Pode andar com outras pessoas e trazer uma doença sexual pra rival, pro rival. Sim, meus amores. Sim. E uma coisa eu falo pra vocês. Toma muito cuidado com vocês aí. Tá? Doenças transmissíveis sexualmente. Aqui. Tem. Tem. Tá? Tem porque ele tem várias outras pessoas lá. Tá? Uma pessoa totalmente inconsequente. Tá? Tem vícios aqui. O ser, essa ser de cruz de vocês, pode ter vícios também? Sim. A rival e o rival também tem. Tá? Só que essa daqui tá esperando se afundar, né? Não sei pra onde vai. Não sei pra onde vai. Uma pessoa que possa ficar doente, sim. Mentalmente. Doente do coração. Pressão. Veias. Tá? De tanto que pensa, de tanto que não tem coragem pra fazer nada. Por quê? Porque é uma pessoa parada. Uma pessoa briga com ela mesmo. Não vou deixar demonstrar nada aqui. Tá? Gratidão, universo. Vamos lá. Vamos ver. Olha aqui. O julgamento. A que se faz, a que se paga. Gratidão, universo. Além da ilusão, a torre, a gente sabe que é uma ilusão, que não tem estrutura e começa a afundar. A repressão e o experienciar. Guardando mágoas, guardando raiva, guardando ódio, porque sabe que o ser, a ser de cruz, tem outras e outros aqui. Tá? Gratidão, universo. Eita, lelê, hein? Gratidão, meus amores. Eita, laroiê, rosa caveira. Salve suas forças. Salve suas forças, moça bonita. Eixo é mojubá, pombogira saravá. Eixo mirim é mojubá. Salve, salve, salve. Meus amores, amei essas jogadas. Uma porque quebra de demanda e a outra que a espiritualidade tá trabalhando. Tá? Gratidão. Beijos. Até mais tarde que o dia do ser de cruz de vocês, tá? E nós vamos na mesma linhagem, tá, meus amores? Pombogiras vindo responder pra vocês, tá? Gratidão. Se você chegou aqui no meu canal agora, aproveita, já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação. Deixe um gostei pra mim aí. E um gostei pro nosso reconhecimento do nosso canal. Agradecimento a nossa espiritualidade. Deixem temas aqui, tá, meus amores? E deixem as orações pro reiki aí. Beijos. Amo todos vocês e gratidão por vocês estarem aqui comigo. Axé. Até mais tarde, meus amores.